Dono de uma das maiores reservas de água doce do planeta, em um extenso litoral, o Brasil ainda importa mais de 1 bilhão de dólares em pescado. Situação que está prestes a mudar, graças a um acordo de cooperação técnica que pretende aumentar a produção e a comercialização de pescado no país. O médico aposentado, Léo Carlos, cria tilápias em tanques há 8 anos, em uma propriedade de cerca de 13 hectares, na zona rural de Planaltina, a cerca de 90 quilômetros de Brasília, Léo tem cinco tanques de mil metros quadrados, onde são cultivados cerca de 14 mil peixes por tanque. Hoje, a produção de tilápia chega a 80 toneladas por ano e abastece bares e restaurantes da capital. Um hobby que se transformou em negócio e ainda gera emprego e renda para mais seis pessoas. Ele tomou gosto pela piscicultura e virou um autodidata na produção de peixes. Já pensa, inclusive, em expandir o negócio, mas diz que enfrenta algumas dificuldades. Você não tem mão de obra, não tem. Eu, como comecei há muito tempo e os meus funcionários são fixos, eles não variam, né? Eu consegui que eles tivessem um nível de capacitação adequado, mas na prática. O Brasil possui uma das maiores reservas de água doce do mundo, com mais de 8 bilhões de metros cúbicos de água, em rios, açudes, represas e lagos, além da faixa litorânea. Com todo esse potencial, a produção de pescado no país ainda é pequena, gira em torno de um milhão e meio de toneladas. A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, estima que o Brasil tem potencial de produzir 20 milhões de toneladas por ano. Para atingir essa marca, o investimento federal é de mais de 4 bilhões de reais até 2014. A ideia é aumentar a produção com eficiência. Para isso, um acordo de cooperação técnica foi assinado hoje entre o Ministério da Pesca e o SEBRAE. É um setor com imenso potencial, mas cujos empresários ainda são iniciantes. A agricultura no Brasil tem 10, 15, 20 anos. A China tem 100. De tal maneira que eles têm dificuldade para abrir mercado, para gerir seus negócios, para fazer as contas corretas, para ver nível de imposto, etc. Há muito insucesso nessa parte. E é um paradoxo, porque como é que pode um país que importa 1 bilhão e 300 milhões de dólares a cada ano de pescado, ter empresas produzindo peixe quebrando? Então, o que falta, o que é? É o SEBRAE. É gestão.